2 horas da manhã e eu ainda te espero O jantar está gelado e eu só quero Ouvir tuas histórias bobas Os teus improvisos dá-me ver sorrir Tô de solidão em alta Essa noite é o meu carinho Pessoal Eu só queria poder decidir por você Mas não posso, eu não posso Te obrigar a me ligar de madrugada Pra seguir a amar Te fazer querer viver Esse amor em nossa cama Só precisa me escolher Mas não vai amanhecer E com a noite vão sonhos Que não é isso Eu só queria poder Decidir por você Mas não posso, eu não posso Te obrigar a me ligar de madrugada Pra dizer que me ama Te fazer querer viver Esse amor em nossa cama Só precisa me escolher Mas já vai amanhecer Com a noite vão sonhos E com eles você Te obrigar a me ligar de madrugada Pra dizer que me ama Te fazer querer viver Esse amor em nossa cama Só precisa me escolher Só precisa me escolher Mas já vai amanhecer Com a noite vão sonhos E com eles você Três horas da manhã E eu ainda te espero Três encantos Três encantos Se é amor Ou é só amizade Seja o que for Esse sentimento Vem e me envade Mas só você Vai ser feliz E não percebeu Que se alguém te amou Foi eu Que feitarei Foi só paixão Foi só paixão Última vista Foi desilusão De se perder o chão Com força desse mal Não há quem resista Ei, irmão Acreditamos no amor Pela amizade começou Mas enquanto eu amei Você odiou Não se deu valor E eu vou Vou parar de ver Te amar assim Você magoou E pisou em mim Foi só mais um sonho No amor Chegou ao fim Que se alguém te amou Muita paixão Sim Mas só você Que não percebeu Que se alguém te amou Foi eu Te ver ali Foi só paixão Foi só paixão A última vista Foi desilusão E se perder o chão Com força desse mal Não há quem resista Quem vão Acreditamos no amor Que pela amizade começou Mas enquanto eu amei Você odiou Não se deu valor E eu vou Vou parar de ver Te amar assim Você magoou E pisou em mim Foi só mais um sonho No amor Chegou ao fim Em vão Acreditamos no amor Que pela amizade começou Mas enquanto eu amei Você odiou Não se deu valor Eu vou Vou parar de ver Te amar assim Você magoou E pisou em mim Pois só mais um sonho No amor Chegou ao fim Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando a luz Que reúne o seu olhar Pairo no tempo Um sonho perdido E a gente só vence de novo Encontrar Solta o meu grito Sonou o meu vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de orteira Brilha no céu de novo Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando a luz Que reúne o seu olhar Brilha no céu de awakened Pairo no céu de novo Brilha no céu de novo Soltando a luz E a gente só vence de novo Encontrar Solta o meu grito Seu nome é o vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico pedindo da minha janela Sou pouco suave de hortelã Solto meu grito, chamou-me ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico pedindo da minha janela Meu corpo suave de hortelã Solto meu grito, chamou-me ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico pedindo da minha janela Meu corpo suave de hortelã Solto meu brito, chamau-me ao vento E fico pedindo da minha janela Eu acho que me exaltei, eu acho que falei demais Nem sei se eu te machuquei, nem sei se deveria mais Beijo e perdão é prova de arrependimento, só o tempo ajuda O erro muda pra que o tempo seja atendido Sentimento colhido e terração, envolvidos no mesmo som do coração O que seria do amor sem os ciúmes? O que seria de mim? Pelos meus costumes, o que seria do sol sem um novo dia? O que seria dessa letra sem a melodia? O que seria do amor sem os ciúmes? O que seria de mim? Pelos meus costumes, o que seria do sol sem um novo dia? O que seria dessa letra sem a melodia? Eu acho que me exaltei, eu acho que falei demais Nem sei se eu te machuquei, nem sei se deveria mais Beijo e perdão é prova de arrependimento, só o tempo ajuda O erro muda pra que o tempo seja atendido Sentimento colhido e terração, envolvidos no mesmo som do coração O que seria do amor sem os ciúmes? O que seria de mim? Pelos meus costumes, o que seria do sol sem um novo dia? O que seria dessa letra sem a melodia? O que seria do amor sem os ciúmes? O que seria de mim? Pelos meus costumes, o que seria do sol sem um novo dia? O que seria dessa letra sem a melodia? Sem a melodia Sem a melodia Sem a melodia Sem a melodia Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima Existe, entra aí Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu Te tiro, olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa, dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra calmar Ai eu penso eu vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim É só você fazer assim Eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso O teu sorriso me desmonta inteiro Até era o simples estalar de dedo Talvez você tenha deixado eu ir Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o forço de viver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Eu volto É só você sorrir Eu volto É só fazer assim Eu volto Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima Que sim sem cair Entro no meu carro Abro o vidro E antes de ir embora eu Te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa Andou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra calmar Ai eu penso eu vou partir E pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim Não sobra nada Que eu volto Que eu volto Que eu volto Traz de volta Saudade de você Vontade de te ver Que eu volto De novo teu sorriso É só você fazer assim Que eu volto 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 Vem pra cá Vem pra cá menina E pegue no meu pau De seu pé No meu pau No meu pau Pegue no meu pau No meu pau No meu pau No meu pau De seu pai No meu pau No meu pau Pegue no meu pau No meu pau No meu pau No meu pau De seu pai Já virou Sucesso nacional Já saiu Na TV E no jornal Por isso eu digo Que pra ficar legal Vem pra cá menina E pegue no meu pau De seu pé No meu pau No meu pau Pegue no meu pau No meu pau No meu pau No meu pau De seu pé No meu pau No meu pau Pega no meu pau No meu pau No meu pau No meu pau De seu pai Ceará Vai Vai minha docinha Vai minha roxa E já virou Sucesso nacional Já saiu Já saiu Na TV E no jornal Por isso eu digo Que pra ficar legal Vem pra cá menina E pegue no meu pau De seu pé No meu pau No meu pau Pegue no meu pau No meu pau No meu pau No meu pau Pegue no meu pau No meu pau No meu pau No meu pau De rua De rua De rua De rua Aqui ó Meu arroja Ó pra aí macho Meu arroja É bonitinho Só eu tenho Mamãe Vamos balançar Tira o pezinho No chão Tchê Tchê Vê se eu Que eu sou Raparigueira O país inteiro Todo mundo Comentou Vem R. Silva É demais É mulher pra todo Canto que ninguém Não compra mais Não tem liguei Quebra a mala do carrão É tanta mulher Bonita Vem nessa No matidão Por isso eu digo Meu amigo Se liga aí Vem no saco R. Silva Tá botando É pra roer Vou botar Pra sacudir Eu vou botar Pra remexer R. Silva Vai fazer você mexer E pode balançar Com R. Silva Meu patrão Vai, vai, vai Tira o pezinho No chão Tchê Me disseram Que eu sou Raparigueira O país inteiro Todo mundo Comentou Vem R. Silva É demais É mulher pra todo Canto que ninguém Não compra mais Não tem liguei Pra mala do carrão É tanta mulher Bonita Vem nessa No matidão Por isso eu digo Meu amigo Se liga aí Vem nessa Com R. Silva Vou botar Pra sacudir Vou botar Pra sacudir Eu vou botar Pra remexer R. Silva Vai fazer você mexer Eu vou botar Pra sacudir Eu vou botar Pra remexer R. Silva Tá botando É pra roer Vou botar Pra sacudir Eu vou botar Pra remexer R. Silva Tá botando É pra roer E pode balançar Sucesso Se nossa autoria Né, véi Tira o pezinho No chão Vai, vai, vai Esse cara é fuleiro Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa baixinho Legal, deixa baixinho Assim Vou botar Pra sacudir Eu vou botar Pra remexer R. Silva R. Silva Pra fazer você mexer Vou botar Pra sacudir Vou botar Pra remexer R. Silva Tá botando É pra roer Vou botar Pra sacudir Vou botar Pra remexer R. Silva Tá botando É pra roer E pode balançar Tira o pezinho Tira o pezinho No chão Tchê Tchê Bora balançar Isso é brega Show Quero ver as galera Chegar pra cá Pra gente balançar Vamos fazer a fuleira J. Silva Esse é o batido Original Sacode Sacode Vamos quebrar Você defende os casados Que eu defendo os solteiros E levou a minha vida De cabarra pra riqueiro Você defende os solteiros Que eu defendo os casados E pra onde eu vou É com minha mulher do lado E você defende os casados Que eu defendo os solteiros E levou a minha vida De cabarra pra riqueiro Você defende os solteiros Que eu defendo os casados E pra onde eu vou É com minha mulher do lado A comida boa é de solteiro Não se esconde de ninguém E quando vai pra balada Leva os baquete sem Pra curtir com a mulherada E a pariga também Você defende os solteiros Porque nunca foi casado E não sabe o que é bom Ter uma mulher do lado Que faz tudo por você E deixa aliviado Eu sou fiel a putaria Não pretendo me casar Pois toda mulher que casa Seu esporte é reclamar É uma briga no café No almoço e no jantar Eu não concordo nem um pouco Com a sua afirmação Você tá com inveja De não ter a sensação De ganhar o cafuné Toda noite no colchão Pra ganhar o cafuné Não preciso ser casado Sou pregói namorado Destino desmatelado É como diz as mulheres Ô José de um danado O danado tu vai ver Quando entrar numa fria Uma venga aparecer Dizendo tome sua cria Um curi pra te chamar De papai todos os dias E você defende os casados Que eu defendo os solteiros E leva a minha vida É tica barra pariqueiro Você defende os solteiros Que eu defendo os casados E pra onde eu vou É com a minha mulher do lado E você defende os casados Que eu defendo os solteiros E leva a minha vida É tica barra pariqueiro Você defende os solteiros Que eu defendo os casados E pra onde eu vou É com a minha mulher do lado Bora balançar Que é sucesso estourado Prega show Vai, vai Vamos quebrar, hein Vamos lançar Ô negócio, morenão Vixe Maria Pega o fogo, estourou Agora vai, ó Quebra, nega Chora, manhã Pega o fogo, é Bora, manhã Vai, vai Vai, vai Pega o fogo, é Pega o fogo, é De solteiro Não se esconde de ninguém E quando vai pra balada Leva os plaquinhos de cem Pra curtir com a mulherada E a pariga também Você defende os solteiros Porque nunca foi casado Que não sabe o que é bom Ter uma mulher do lado Que faz tudo por você E te deixa aliviado Eu sou fiel à tutaria Não pretendo me casar Pois toda mulher que casa Seu esporte é reclamar É uma briga no café No almoço e no jantar Eu não concordo nem o corpo Com a sua afirmação Você tá aí com inveja De não ter a sensação De ganhar um caponé Toda noite no colchão E pra ganhar um caponé Não preciso ser casado Seu negócio é namorado Estilo desmatelado É como diz a mulher O senhor seriam de um danado O canado tu vai ver Quando entrar numa fria Uma tenda aparecer Dizendo também sua cria Um guripa de chamada De papai todos os dias E você defende os casados Que eu defendo os solteiros E levando a minha vida De cabarra para o que? Você defende os solteiros Que eu defendo os casados E pra onde eu vou É com a minha mulher do lado Você defende os casados Que eu defendo os solteiros E levando a minha vida De cabarra para o que? Você defende os solteiros Que eu defendo os casados E pra onde eu vou É com a minha mulher do lado Balança, balança É pra gente achou Um amigo pra você curtir Essa mulher é a história Que eu defendo Ô balançança Valeu, Cearação Toda a galera curtindo aí, ó Balança Bora, bora Eita, coisa boa Em cada show Uma história diferente É por isso que eu falo Atire, covarde Atire, covarde Vai virar boate Isso aqui é Bahia, meu parceiro Olha a sambadinha Joga Empurra Empurra Simbora Assim, ó É igual do fole Vai chorando Vai chamando É É igual do fole É igual do fole Carlos Oliveira É demais Capri Chega e tem Tem outro E venha E venha Esse cara é demais Vem embora Empurra Todo mundo assim, ó Eita, coisa boa Esse cara é demais Capri Chega e tem Tem outro E faz assim Olha meu parceiro Estoura tudo aí, vai Olha o passinho Virar boate Virar boate Virar boate E samba, papai E quebra, mamãe Atire, covarde Atire, covarde Que coisa boa Essa, meu parceiro Isso aqui é Bahia, viu Eita, caramba Descarada Descarada É igual do fole Vai chorando Vai chamando O agarrado Vou dançando Com o bebê Que a noite inteira A mulherada Se sacode E se demole Não se entrega Pra ninguém Comigo Vai ver o capricho Esse fole É mole Olha o passinho Assim, ó Todo mundo Todo mundo Todo mundo Empurra Empurra Vai virar boate Vai virar boate Nessa pertença Que ela apareceu Arrilia Arrilia, senhor Bora Esse cara é demais Vem embora Esse cara é demais Carlos Oliveira É demais Capri Chega e tem Tem outro E venha, venha, venha Esse cara é Escarada, viu Esse cara é gostoso Carlos Oliveira É demais Capri Chega e tem Tem outro Se bora Meu parceiro Andrézão Atira, covarde Atira, covarde Virou boate Virou boate Olha a sambadinha Vem Se bora Empurra E corta E pé Eita coisa boa Que coisa maravilhosa é essa Isso aqui é Bahia Woo Woo Eita coisa boa Eita coisa boa